Um exercício de logística multinacional interagências inédito na América do Sul. De 6 a 13 de novembro, na cidade de Tabatinga, região da tríplice fronteira no Amazonas, o Exército Brasileiro realiza o Amazon Log. Contando com o Brasil, são 18 países desenvolvidos e o principal objetivo é perseguir a interoperabilidade, a cooperação e a confiança mútua. Entendemos que se nós temos condições de desdobrar meios logísticos em uma região tão remota como Tabatinga, para conduzir operações de logística humanitária, teremos também condições de deslocar todos esses meios para qualquer tipo de operação. No mês de agosto, representantes do Comando Logístico estiveram em Manaus para convidar instituições civis para participar da fase de exposições. O objetivo é levar em mãos o convite do general Teófilo, comandante logístico, para os atores principais da área da Amazônia, para que possam estar presentes ao nosso simpósio de logística humanitária, que será realizado no final do mês de setembro. Eu espero que com mais essa realização do Exército, nós possamos tirar proveito e resultados em prol do desenvolvimento logístico do Estado do Amazonas e do nosso país como um todo.